Iniciaremos hoje um caminho para a iluminação interior através do livro de meditações diárias Folhas de Jardim de Mória, 1925. Estas meditações nos convidam a conectarmos com o nosso Criador através do nosso Eu Superior. Convidamos a todos a conectar com a chama azul de Mestre Mória e meditarmos nessas palavras que eu vou ler para vocês através da introdução deste livro. Iluminação O caminho para a iluminação com o Mestre Mória. Meditemos Saudações aos que buscam Saudações aos portadores do bem geral Saudações do Oriente Perguntarão Quem vos deu o ensinamento? Responderei O Mahatma do Oriente Perguntarão Onde ele mora? Dizem A morada do Mestre não somente pode ser revelada Nem mesmo pode ser pronunciada Vossa pergunta mostra o quanto estáis longe da compreensão do ensinamento Mesmo do ponto de vista humano Deveis compreender Quão inconveniente é vossa pergunta Perguntarão Quando posso ser útil? Responderei Deste momento até a eternidade Quando deveria preparar-me para o trabalho? Responderei Não percais nenhuma hora Quando então virá o chamado? Responderei Sede vigilante até durante o sono Quando devo trabalhar até essa hora? Aumentando a qualidade do trabalho? É necessário manifestar disciplina de espírito Sem ela Não é possível tornar-se livre Para o escravo Essa disciplina será uma prisão Para o liberto Será um maravilhoso jardim curativo Enquanto a disciplina De espírito for como cadeias As portas estarão fechadas Pois em cadeias Não se pode subir pelos degraus Pode-se entender a disciplina de espírito Como asas Aquele que compreende a disciplina de espírito Como iluminação dos mundos futuros Já está pronto Aquele que abrir os olhos para a evolução Aquele que abrir os olhos para a evolução Entender que a conscientização da evolução É sempre bela Novamente perguntarão Por que no começo do caminho Tantas coisas agradáveis são concedidas E tantas perdoadas? Responderei É porque no início Todos os fogos estão sendo avivados E aquele que foi chamado Caminha como uma tocha Depende dele Mesmo escolher a qualidade do seu fogo Aquele que compreender a disciplina do espírito Entenderá Também a direção do fogo E se aproximará Da compreensão Para o bem comum O fim do caminho Pode ser iluminado Por mil fogos do bem comum Estes mil fogos Iluminarão O arco-íris da aura Eis porque A disciplina do espírito São asas Ficaremos aqui então Com essas palavras Do mestre Mória Do livro Folhas de Jardim de Mória Introdução Introdução Para a iluminação Do nosso ser superior Que assim seja Assim é E assim será Só gratidão Aos mestres E ao mestre Mória Por essa oportunidade